Oi, oi, contigo, tudo bem com vocês? Letícia Pazero aqui. Hoje é dia de falar sobre uma das maiores atrizes que a televisão brasileira já viu no ar. Hoje é dia de Por Onde Anda e a gente vai falar de Cristiana Oliveira. Bom, porventura ela acabou se afastando um pouquinho das telinhas e acabou focando mais em alguns filmes, sua vida de empresária e é disso que a gente vai falar hoje, então vamos lá! Bom, pessoal, e quem por aqui não se lembra de Juma? Uma, um dos, se não o maior ícone, né, assim, da novela Pantanal. Ela que já passou por novelas na extinta TV Manchete também, já foi modelo de muitas marcas, como por exemplo a Dior e também outras marcas brasileiras. Cristiana Oliveira, ou Crica, para os mais íntimos, ganhou muito destaque na televisão brasileira, seja por participações em novelas como Cananga do Japão ou pela sua participação no jornal O Globo. Em 1992 ela foi contratada pela TV Globo e atuou em várias novelas, como por exemplo Quarto por Quatro, Salsa e Merengue, Vila Madalena, até mesmo Malhação. Sua carreira também teve uma boa fase no teatro, onde em 93 ela participou da peça Bate Outra Vez e viajou o Brasil inteiro por mais de oito meses com essa peça. Além da televisão, ela também teve grandes participações no cinema, como por exemplo no filme Nossa Senhora Caravaggio e até em O Gatão de Meia Idade. Bom, o que eu tô tentando dizer é, ela teve e tem uma carreira de grande sucesso, participou de muitas áreas, televisão, novela, teatro, cinema, então dá pra vocês terem um pouquinho da noção da dimensão da carreira de Cristiana Oliveira. Mas, onde eu quero chegar? Mesmo com essa carreira brilhante, seu último papel na TV foi na novela A Terra Comprometida, da Record TV em 2016. Esse foi seu último papel, interpretou Mara, e desde então não apareceu mais nas telinhas em novelas, filmes, enfim. Então, vem a nossa pergunta de hoje, por onde anda Cristiana Oliveira? Há alguns anos atrás, em entrevista ao F5, Cristiana contou que o afastamento das telinhas foi uma escolha dela, ao contrário do que algumas pessoas, alguns veículos estavam falando que foi falta de convite ou de contratos, ela disse que foi uma opção dela e falou o seguinte, olha só. Foi natural, sou apaixonada pela interpretação e isso nunca parei de fazer. Estou no meu quinto longa em um ano e meio. Com relação às emissoras de televisão, de repente não estou encaixando em alguma personagem. Não fico preocupada com isso. Planíssima, né? Ainda nesse papo de emissoras, ela diz que não tem problema nenhum com nenhuma emissora, que gosta de todas que já passou, mas que não pensa atualmente em voltar para as telinhas. A verdade é que desde que ela se distanciou das novelas, ela começou a dar algumas palestras e parece que descobriu outra paixão na vida. Ainda em entrevista ao F5, ela contou um pouquinho mais sobre essa nova fase de sua vida e disse assim, Sou extremamente empreendedor e não dependo da TV para viver confortavelmente. Eu não paro, sou meio camaleoa. Hoje, as minhas atividades como empresária e palestrante ocupam mais tempo da minha vida que a interpretação. Ou seja, de atriz, modelo, Cristiana virou empresária, palestrante e parece que está gostando muito dessa sua nova fase. Reforçando o teor multifacetário da sua carreira na própria build do Instagram dela, ela se define como atriz, diretora e empresária. E ela tem uma marca de cosméticos, Cristiana Oliveira Cosméticos, e está dando um grande ênfase para a marca. Então, está certíssima, né? Está no caminho que ela gostou, que ela descobriu que ama também. Outro foco da vida de Krika atualmente também é a sua família. Ela é mãe de Rafaela e Antônia Helena e vovó de Miguel. E na questão amorosa, a Krika está em um relacionamento com Sérgio Bianco, diretor da empresa Estação Y. Então, ela tem várias coisas para focar na vida, né, galera? Bom, mas vocês gostariam de ver ela de volta, Celinhas? Conta aqui para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do Por Onde Anda de hoje. Deu para dar uma esclarecida para vocês, né? Então, não deixem de acompanhar Cristiana Oliveira nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo de Contigo. Tchau, tchau! A campanha Salve Sonhos é uma parceria entre a CARES e o GRAAC. E ao realizar a sua doação, você apoia o GRAAC nessa missão de garantir que crianças e adolescentes com câncer tenham a possibilidade de realizar um tratamento. E além disso, você também concorre a centenas de prêmios. Então, pega a câmera do seu celular, aponta para o QR Code que está por aqui, ó, e faça a sua doação. Você não vai ficar de fora dessa, né? Tchau, tchau!